O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou nesta sexta-feira em Berlim pela manutenção do apoio à Ucrânia até a paz justa e duradoura. Kiev e os aliados temem uma vitória de Donald Trump nas eleições de 5 de novembro, o que pode significar uma redução na ajuda militar americana à Ucrânia. Enquanto a Ucrânia enfrentar o inverno, devemos sustentar nossa determinação, nosso esforço e nosso apoio. Sei que o custo é pesado, não confundam, é pouco em comparação ao custo de viver em um mundo onde a agressão prevalece. Israel tem o direito de se defender. É importante para mim deixar isso muito claro. Apoiamos Israel e estamos em concordância completa que agora é mais importante que nunca prevenir uma escalada maior das tensões e uma conflagração regional. A situação no terreno é complicada para a Ucrânia, que recua no fronte e sofre grandes bombardeios após mais de dois anos de conflito. A Alemanha, segundo maior fornecedor de armas para a Ucrânia depois dos Estados Unidos, já dividiu a ajuda financeira à Kiev pela metade para 2025. Após o encontro de Biden com shows pela manhã, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer se somaram à reunião. E aí Obrigado.